Ah, ele pousou lá embaixo, cara. Boa, mais uma flechada. E hoje, galera, vamos domar aqui o nosso próximo nível de Unix, beleza? Então, galera, eu já quero pedir aquele like, inscreva-se, compartilha e comenta o vídeo que vai ajudar muito a crescer. E hoje, nada mais, nada menos que domaremos alguns Unix, sabe? Não é somente um, então tô muito empolgado pra isso. Vamos lá, primeiramente, eu quero fazer aqui, ó, algumas quibbles, mas eu vou mostrar pra vocês quais Unix que eu vou domar. Eu salvei alguns aqui, muitos deles nem tem no mapa, sabe? Por exemplo, esse Fusion, o Desmay, daqui pra cima, cara, acho que não tem quase nenhum. Ó, o feedback eu sei que tem no mapa, que eu vi hoje mais cedo, olha, tem esse aqui, torcer pra que ele tenha de vivo, né? O Wraith, galera, o Wraith é um baita de Unix, eu vou domar ele também, é level alto, então, cara, só bora lá. O Bolt também tem um no mapa e o Bolt tem um Prime, e ele é o único level alto, né? O resto é bem mais baixo aqui. Então, eu vou domar esse Prime. É, vamos partir já por um Prime, galera, a gente precisa de um Prime já, é, aí pra nós, cara, começar a domar essa classe, né? Porque a gente tá melhorando, mas domar a gente não tá ainda, né? Então, vamos lá. Eu fiz o seguinte, eu já dei uma domada, uma boa domada aqui em alguns dinos, eu já consegui fazer bastante ovo aqui, né? Eu fazer não, né? Colocar pra fazer bastante ovo. Até dá pra ver aqui, ó, que nem faz tanto tempo, cara, que começou, alguns. Porque realmente, eu só comecei a ruxar, domar todo mundo que eu vi aí, é isso, sabe? E vamos lá, vamos fazer essa Kibble. Vamos lá, é bem difícil. Opa. É aqui. Vamos precisar de algumas coisas, podemos dizer. Isso aqui é ômega. Alpha, Ultimate, o normal Prime. Precisamos de carne cozida e milho. É, deixa eu pensar um negócio, tem cenoura e batata, acho que não tem milho aqui, né? É, não sei, cara. Mas eu vou ter que pegar emprestado o milho do Vitor. Base de camisa, eu vou ter que pegar emprestado o milho do Vitor, cara. Caraca. Eu esqueci de fazer a plantação ainda. Então, vamos ter que pegar emprestado o milho do Vitor. Daí eu planto, né, depois, cara. Eu vou ter que aumentar nossa base ainda, né? Eu tô muito focado em tomar os dinos, cara. Muito começo aqui, eu... Ah, cara, esse bicho não farma, velho. Ah, que raiva. Eu peguei ele justo pra farmar, mas ele não farma. Sacanagem. E aí eu preciso de um bicho pra farmar, galera. Porque, ó, o único nosso... O único bicho de farm que a gente tem é um... Ó, é um tilacolhel, cara. É um beta, né? Assim, o problema nem é ser um tilacolhel, o problema é ser beta, galera. O único bicho de farm, farm mesmo, normal, que a gente tem. Então, um... Nossa, esse aqui é um prime, cara. Teamate. Vamos ter que... Ó, esse aqui é um alfa. Alfa a gente dá conta. Vamos ter que domar um bicho hoje. Topzera, né? Por exemplo, aquele Wraith lá. Aquele Wraith vai ser um ótimo bicho pra nós, galera, hoje. Porque ele é um alossauro. Ele é um alossauro bem fortinho, sabe? E a gente vai conseguir melhorar ele. Infelizmente, eu não achei nenhuma cela única de alossauro ainda. Mas eu acredito que a gente vai encontrar... É, já, já. Se a gente procurar bastante, sabe? Se a gente não encontrar nenhuma cela única de alossauro, a gente faz uma. Mas como assim? Dá pra fazer cela única? Dá pra fazer. Dá pra fazer cela única. Então, a gente faz uma cela de alossauro bem da hora, galera. E aí a gente vai ficar bem de boa. Ih, tá me controlando, galera. Eu não consigo ver na minha vida direito. Quer dizer, direito não. Eu não consigo ver nada na minha vida. Caraca, velho. Sai daqui. Aperta a G aí e só vaza. Nossa, cara. Complicou as coisas. Apareceu um minion de 1.4 milhões de vida ali. Nossa, é um cavalo aqui, cara. É, é do cavalo. Porque o cavalo é forte. É um minion o cavalo. Caraca. Tá, tá bom, galera. Já farmamos o que a gente quer. É um pouco de carne, né? Ela também é a carne. Um pouco não. Forma bastante até. Eu queria prime. É, a forma prime, beleza. Deixar cozinhando porque... Vocês viram ali que eu vou precisar um pouco, né? Vem aqui na fogueira. Galera, deu um pouco ruim aqui na base. Alguém atacou a base e quebrou algumas coisas. Maravilha, ele quebrou bastante coisa da base. Daí eu reparei, mas ainda tá quebrado ali, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou ter que... Na verdade, eu vou ter que construir uma base melhor, cara. Uma base de ferro já. E a gente tem a produção de ferro aqui já. Aqui, ó. Tem o parasauro que tá produzindo ferro. Eu tive que tirar ele porque o bicho atacou a base por causa do parasauro. É, ó. Mais aqui, ó. Ah, a construção se repara? Ah, não. Ah, não. É que só mudou a cor mesmo. É bem, tá quebrado ali. Vamos pegar aqui. Aí, ó. Beleza. Bora lá rapidão pegar um pouco de... Eu vou com esse bicho aqui, ó. Pegar um pouco de... Milho do... Do Victor. Só pra fazer a... A quibu rápido que a gente precisa ali. Põe aqui. Bom que o Victor é meu vizinho, né, cara? Moramos do lado. Ó, deixa eu ver se o Victor tem o Wraith pra eu mostrar pra vocês. Ah, galera. O Victor não tem o Wraith. Infelizmente. Pra eu mostrar pra vocês. Eu queria mostrar o Wraith pra vocês. Que não, Victor. Não, acho que não, Victor. Acho que é o... Ah, se for o Victor, sim. É o Victor, velho. Tá dormindo. Tá, o Victor não tem o Wraith aqui. Fora da Pokeball. Talvez ele tenha guardado. Mas é top. Ó, eu salvei esse desmeio aí também pra gente fazer um... É... Doma um, né? Caso a gente achar. Mas é isso. A plantação tá pra cá. Vamos pegar aqui, ó. Eu preciso de milho. Milho, 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 milho. Milho, 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 milho. Aí eu vou pegar mais um pouco. Tá fazendo bastante. Pronto. Vamos voltar. Tudo tech, hein? Chiquezera. Eu quero melhorar nossa base. Fazer uma base gigante, né? Já nos próximos episódios. Se tudo der certo, cara. Beleza? Vai ser bem da hora. Porque aqui a minha basinha tá... Tá... Não pode dizer. Humilde ainda, né? Tá, galera. Vou fazer aqui a Kibble. Acho que já cozinhou um pouco ali. Já isso aqui. Prime... Não é Prime, cara. É Unique. A gente daí vai começar a fazer bastante Prime Kibble agora, né? Ih, a gente daí vai precisar do ovo Prime, cara. Eu pensei que era o ovo... Alfa. Deu ruim. Galera, eu tive que fazer isso, velho. Não teve jeito. Cara, eu precisava. Eu domar esse bicho. Cara, eu me preparei bastante antes, cara. Justo pra domar o piteiro. Só que eu não vi um detalhe, né? Precisava do Prime, não ovo Alfa. Eu fui até os Alphas, cara. Tá. Depois a gente vê isso daí, né? E só bora, cara. Infelizmente, eu tive que ir ali fazendo a base do Vitor. Nas Kibbles. Nice, tá. Como eu falei, infelizmente, não teve o que fazer. Vamos domar esse Prime Bolt. Eu guardei, eu acho que... Vamos fechar Prime, Ultimate. Tô com muita pouca flecha, galera. Eu vou ter que pegar aqui algumas flechas. Deixa eu ver se eu guardei aqui a flecha mesmo. Acho que eu guardei aqui, ó. Nossa, quanta coisa. Ah, aqui, ó. É Arrow, Ultimate. Vamos pegar Ultimate aí, porque... É o que há, né? Só bora. Vamos correr lá, galera. Prime Bolt. Pra quem não sabe, o Bolt... É o bicho mais rápido do jogo, né? Eu acho que é o bicho... Pelo que eu me lembro, é o bicho mais rápido do jogo. Mais rápido no mod. Ele é um piteiro bizarro, galera. É um piteiro bizarro e vai ser muito bom a gente domar. Porque com esse piteiro, cara, a gente atravessa o mapa ali em segundos, né? E sem contar que eu tenho uma cela unique de piteiro. Então, cara, nada melhor do que a gente domar um piteiro unique boladão, né? Ele tá ali em cima, galera. Eu vou ter que dar um jeito de subir. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui atrás. Ah, sai daqui. Olha, dá pra vir aqui, ó. Beleza, de boa. Nossa, ele tá voando mesmo, cara. Eu tenho medo, galera, de eu começar a transformar todo mundo aqui em volta em... Meu, né? E... Olha isso, cara. Tudo é meu, né? Tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu. E eu... E matar o Bolt lá, cara. Sabe? Meus bichos mataram o Bolt. Nossa, galera, isso tudo é meu, velho. Lembra, depois de um tempo ele some, né? Não fica pra sempre. Ah, sai daqui, mosquito. Ah, mosquito bugou aqui. Aí. Tá, galera. Eu vou... Ó, o Bolt tá ali. Eles ficam um tempinho razoável, né? Podemos dizer. Nossa, galera, é isso. Caraca. Eu vou esperar, galera. Eu vou esperar aqui. Eu não sou louco. Não sou louco. Nossa. Aí, peguei. Deu chegar ali perto, né? É... Desse jeito, cara. O Bolt tá ali, dá pra ver ele. Ele não vai me atacar, galera. Ele vai fugir, provavelmente. Tem uns trodons ali. Ó, o Bolt tá lá em cima. Cara, eu vou ter que na hora de subir. Acho que vai ser mais fácil eu subir, galera. Em vez de eu ficar aqui esperando os meus bichos sumirem. Vamos tentar subir. Aí a gente doma o Bolt. Depois a gente doma a Wraith, né? Ou a Wraith, sei lá. Aí a gente vai lá domar ele, cara. Ou ela. Vai ser bem interessante. Ih, galera. Perdemos o controle do bicho. Olha aí, buguei. Calma aí. Pra que tá? Não, eu não consigo nem usar habilidade, cara. Nada. Nossa Senhora. Eu vou evitar 300 metros. Tô preso, cara. Tô preso, velho. Me ajudem. Aí. Tudo controlado até agora. Olha os margassauros, cara. Ei. Ah, fraquinho. Tá, galera. Tá. Como eu falei, eu tô morrendo de medo, velho. Deu matar o bicho. Ah, não, cara. Sacanagem. Olha isso. Se ele ficasse preso, ele seria melhor, velho. Esses bichos de controlamento, cara, é um saco. Ainda mais quando você tá com um dino muito rápido, assim, sabe? É horrível. Nossa, quanta coisa, velho. É tudo ruim, galera. Não se preocupem. É tudo ruim. Ah. Caraca. Eu transformo todo mundo em volta meu também, né? Tem esse detalhe, velho. Tá, galera. Esse aqui não é o bicho. O bicho tá lá. Agora eu vou... Será que eu posso dar um sombrio passivo, velho? Eu acho que um sombrio passivo resolve as coisas, né? Eu tô torcendo pra que resolva. Olha isso aqui, interessante. Ah, é um número, é isso? Cadê o Wraith? Ah, tá ali. O problema, galera, é que... Às vezes nem eu tenho controle total da situação, velho. Mesmo com o meu bicho. Imagina que são vários. É zero controle. Cara, vai dar ruim, galera. Vai dar ruim. Passivo. Eu vou tirar daqui porque eu acho que eu vou matar o Wraith se eu chegar muito perto, cara. Chegar ali na beiradinha. Eu tô com muito medo, cara. A precolação, eu tô com muito... Assim, velho. Errei. Nossa, nem tô vendo direito, cara. Nossa, eu desmaiei facinho. Vai comer uma? Prime, unique keyboard. Tá. Tá. Calma aí. Vamos se afastar um pouco, né? Eu deixei todo mundo passivo. Já sumiram. Bom. thunderstorm, nenhum encontro label, né? Encontro label, pra quem não sabe, é a classe que tem mais poder de ataque. Porém, tem um detalhe. É incontrolável, literalmente. Você não consegue montar, não consegue fazer nada. É... Naquele bicho. Só domar e deixar ele aí, né? Mas é muito forte. Tá, galera. Vamos só esperar domar. Esse level 129, o level máximo é 150, lembrando. Pra embolt já é basicamente garantido. Vamos atrás do Wraith agora. Ou da Wraith. Sei lá como se fala. É um beta, né? É um normal. Melhor ainda. Ótimo, é se tem um Firebird. Não. Ord é o... Coisa aqui, né? Não tem nenhuma hoje. Ah, galera. Temos caçar Paragons ondes também, hein? Eu conferi aqui, ó. Tem duas Paragons de Elfo Terror e tem Alce Gigante. Deixa eu ver se tem Delossauro. E Par... E Pterondon? Tem Carno. Ok. E o Tirano. E o Tirano é bom, hein? Doide Curus. Bronto. Gerboa. Raptor. Belezinha. Deinônico. Não tem do que eu quero, né? Assim, que é o Parasauro. Parasauro não. Alossauro. Mas tem os outros aí. É, tá. Morreu. Ah, que susto, velho! Sumiu pra mim, cara! Nossa, eu fiquei... O quê? Não é possível, mas tá bom. Tá, galera. Tá rastreando já? Não, não. Alfa Pargo não, cara. Vamos colocar pra seguir o Wraith lá, que é o esquema. Wraith. Perfeito. Só esperar ali domar, cara. Porque tá demorando, hein? Que demora. Galera, eu... É, tá, tá. Menos mal, tá? Eu ia usar uma poção aqui. Eu, cara, eu fiz uma poção chamada o Taming Potion. Fiz três poções dela. E essa poção, cara, ela serve pra acelerar o Taming do bicho, literalmente. Ele fica com fome. Então, cara, eu pensei, ah, vou fazer ela, né? Aliás... Calma aí, eu vou voltar ali pro lugar mais seguro, né? Que eu tava. Aqui tava bem de boa, galera. E eu vou... Ah, guardar isso aqui. Não sei se tá no barulho que teve agora há pouco. Parece um barulho de ar enchendo, né? Alguma coisa enchendo aí. Esse barulho, cara, é muito massa, porque é um bicho absurdo, velho. Absurdo de verdade. Aqui. Coloca nele e só bora. Eu nem sei o que essa cela faz, velho. Nossa, velho. Não pei nada. Tô muito ligeiro. Ó. Spin Attack, it's twice. Não sei o que é isso. Ganha variante metal. Vai tancar pra caramba. Isso é bom. Ele produz ainda no metal, eu acho. Não sei. Você vai produzir? Ele ganha... Pastry of enemies, wise, spin. Nossa, cara. Sem dizer, eu não tenho nada. Tá. Pelo jeito, esse spin aqui dele... Fica absurdo. Cara, vamos dar uma olhada. É... Vou atacar um bicho fraco aqui. Ah, aqui é a base nossa, cara. Ah, atacar minha base. Ah, quer dizer... Falei errado. É... Nossa, eu tô... É tão ligeiro, galera. É muito difícil controlar mesmo andando. Calma aí. 92 mil. Tá bom. Vamos correr lá. Desmaiar esse Wraith. Domar de uma vez, cara. Porque esses bichos únicos, galera, são muito raros, né? Ainda mais no nível bom. Se a gente tem 36. Então, vamos domar. Não podemos perder. E daí a gente vai pro nosso objetivo. Cara, olha isso. Olha essa velocidade, velho. Olha essa velocidade que eu tô indo. Eu ia fazer um corte. Mas, cara, nem precisou. Já chegamos, basicamente. Olha, é aquele vermelho ali, galera. Vamos chegar ali. Eita, desmontou, mas não faz mal. Eu pego ele aqui. O bom é que, como tá escrito ali, ele tem a variante metal. Então, ele vai tankar muito dano, galera. Dois tiros. Três. Quatro tiros se paga, galera. Vou morrer. Desmaiou. Esse aqui é o quê? Ah, boa. Já era. Tem uma flecha ali, mas... Tá valendo. Ele vai comer uma unique normal. Cara, eu vou usar essa aqui, galera. Que ele come também. Mas, ó. Eu quero mostrar pra vocês um negócio de temer aqui, ó. Usa. Ele fica com fome insta. Ele já come doma. Sabe? É bem mais rápido, não é mesmo? Não é mesmo? Cara, muito melhor. Vou deixar aquele domado, cara. Derrubado. Eu vou... Na verdade, eu vou matar ele aqui, ó. O meu... Twin. Aí, beleza. Cara. Nossa, quanto bicho aqui. Ô, louco. Vocês viram uma essência ali, velho? Ó, isso aqui, ó. Esse é bombo de ar enchendo, cara. Spring Thread. Isso daí é da sétima classe, cara. Sétima variante, né? É absurdo. Muito forte. Deixa eu ver se tem um desmei. Galera, esse desmei aí é um bicho bem comum. É um raptor. Ele é mais comum que o normal. Sai por ser um raptor. O raptor spawna muito. Então, eu quero domar um raptor. Um rápido, né? Andromeda. Andromeda é um rex. Doomsday. Eu não me lembro o que é, mas é um bicho da hora. Por isso que eu salvei. Eu salvei um bicho da hora. Eterno é uma chatina. Mas eu salvei porque ele vai fazer uns negócios bem legais. Ah, e o último time de hoje vai ser o feedback. Do Edcouros. Nossa, tava lá perto. Esse feedback, galera. Eu tenho a célula um liquido do Edcouros. Por isso que eu vou domar. Só por causa disso. Mas eu não sei o que ele faz direito. Vai ser bem interessante. É isso. Hoje não vai ser um vídeo full farm. Eu vou upar um pouco o nosso piteiro aqui, é claro. Mas não vou dar 100% de atenção pra ele. Nossa, cara. Tem célula? Eu não vi se tem paro de piteiro. Acho que não, né? Acho que eu vi, mas não tem. Que lugarzinho complicado, hein? Que lugarzinho tenso. Cara, esse feedback ele reflete o torpor. Calma aí. Eu não sei que bicho é esse. Sempre fecha clássico, galera. Antes de domar um bicho, beleza? Antes de arriscar. Ah, de boa. Nossa, boa o piteiro. Ah, ele pousou lá embaixo, cara. Boa, mais uma flechada. Fica. Ele refletiu o dano, galera. Por isso que eu morri, beleza? Vou voltar. Ok, galera? Menos mal. O meu piteiro tá vivo. E o bicho tá aqui, ó. Desmaiado. Caraca, velho. Eu pensei que não. Não, não é possível que ele já morreu, né? Meu piteiro. Toma. Pega. Ai, vai comer mais de uma, cara. Aí, coloquei outra. Nossa, nem esperava. Ótimo. Feedback domado. Galera, é... Uma recomendação minha, né? Não sei se você está começando o ômega e tal. Domar quase, basicamente, todos os zunes que vocês verem, galera. Porque você vai usar. Acredita em mim. Você vai usar. Parece que não, mas você vai usar. Os únicos, cara, são usados pra fazer híbridos. E os híbridos, normalmente, são mais fortes. Uma cidade argentave. Mas eu já tenho uma. Eu vou matar. Eu vou matar. Mata. Eita. Calma aí. É aquela ali, galera. Aquela ali. Ela tá um pouco bugadinha, mas... Essa aqui, ó. Aí, maqui. Calma aí. Aí, rodando. Temos mais uma selada argentave. Aqui, top, cara. Boa. Dá pra... Eu queria muito um Firebird, né? Uma argentave unique. O mais rápido possível. Que ia ser muito bom, cara. Ia ser muito bom. Eu tô dando uma olhada aqui, galera. Vai que aparece mais uma selada unique, né? Nunca é demais. As selas unix, galera, pelo que eu percebi, ficaram um pouco mais comuns do... Do última série pra essa, cara. Atualizações do Omega aí deixaram ela mais comum, galera. Que massa, né? Eu quero muito ver o Omega do Ascendant. O Omega do Ascendant aí vai ser absurdo, cara. Tá. Ó. Tá vendo aqui, ó? Ó o bicho ali, ó, com uma selada unique, galera. É um peixe, cara. Selacanto. Sela unique de selacanto, véi. Que absurdo. Eu não sei, galera. Pô, a parada de a gente tomar um selacanto vai ser um saco, né? Vai ser difícil pra caramba. Mas tá. Tem uma selada unique aí de... Uma nova selada unique de argentaves. Bora voltar ali? Vamos dar 100% de atenção agora pros nossos bichos. Que a gente já tem agora. É... Primeiramente. Domar um parago. Domar não. É matar parago. Dá pra domar parago. Pra quem não sabe, dá pra domar. Ok. Ó. Tá aqui ainda. As paragoas delas gigantes. Eu tenho mais lá na base, né? Nossa, tão bem próximo uma da outra. Vamos lá. Eu tô levando o nosso bichão forte. Não. Vamos pegar o do Han Han ali. Aí. Chegamos. Chegamos. Ok. Eu precisava de paro de peteiro, hein, cara? Seria bom. Ó. Han Han. Colocar aqui. E só bora, galera. Vamos lá. O bom é que ele é prime, né? Então ele não vai ser... Não vai morrer tão fácil o nosso bicho aqui. Aumentar um pouquinho mais a velocidade. Isso também nem precisa, galera. Mais um pouquinho mais a velocidade. Isso aqui. Mais velocidade. Vamos ver o bizarramente rápido. A passiva dele, a habilidade dele aqui é um tiro, galera. Nossa, até foi pra baixo. Deixa eu ver o negócio aqui. Ah, não compensa. É que demora pra virar. Caraca, ele produz metal mesmo, velho. Eu não achei que ele produziria metal. Mas ele produz metal, velho. Por que eu não achei que ele produz? Porque é uma varia da cela. Não dele em si. Mas realmente produz, cara. Que bizarro. Louco. É... Esse ataque, galera, não é muito forte, não. Por isso que eu nem vou usar ele aqui. Eu vou direto no... Palma aí. Vou usar. Eu vou usar uma poçãozinha de vida aqui, galera. Deixa eu ver se eu tenho. Ah, eu não trouxe muito burro, cara. Vou arriscar, então. Ah. Por que eu joguei esse bicho? Aí. Nossa, eu pensei que eu tinha morrido, cara. Tá aqui, ó. Não morreu. Aí. Vamos voltar. Deixei aqui atrás dele, né? Pra segurança de todos. Calma aí, galera. Antes do... Nossa, cara. Todo mundo. Que susto, velho. Tinha um self-destructor aqui. Eita. Peguei isso, ó, bora. Fiquei lento. Tô lento, cara. Por quê? Roda. Aí. Essa aqui é de alça, tá. Velho, o que aconteceu aqui? Ah. Caraca, o bicho tinha me prendido, velho. Imagine. O outro lá me prendeu, cara. Tá, calma aí. Eu vou ter que formar esse corpo aqui. E agora ele vai mostrar o próximo. O que tá próximo também? Tá aqui embaixo, cara. Olha aqui, ó. Esse aqui se pá. Não! Quase. O que que eu fiz, velho? Ah, galera. A gente é prime, mas não dá conta. Deixa eu ver o negócio. Mil de dano, cara. Inaceitável. Ah, ele deu 69 mil. Ah, não. Deu 600. 69 mil é tenso, né? Tá. Cadê? Ah, tá. Não, 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 pinteiro. Não. Cadê o bicho? Ah, peguei. Não, onde que ele tá indo, cara? Onde que ele tá indo? Não, cara. Ah, vou tomar dano em queda, velho. Peguei. Tá, não, 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 não. Nossa, eu caí, hein? Ó, um brudimora ali. Ó, minho. Galera, é, tô em casa novamente. Só bora. É o seguinte, cara. Aconteceu muita coisa. Eu fiz lá, né? Eu peguei a... A Paragon. E tá aí. Ó. Domamos esses três dinos nesse episódio, cara. Esses três dinos são três Unix bons pra caramba. O feedback, a cela dele se chama Sonic. Vou pegar aqui e usar. Esse aqui. Eu quero ver o que faz essa cela, cara. É, mas... Ele reflete em 25% da Mage Taken. É... A rolada dele tem a... O dobro de velocidade. 50% de Roll Damage. Ah, dá 50% de... Dá 500% de dano, não é 50%, não. É 500. Trigger. Rolando. Caraca, ele pode fazer uma supernova, né? Calma aí. Ele não para de rolar quando colide. É isso mesmo? Olha isso, cara. Ele não para de rolar, velho. Ele só vai. E ele fica muito rápido, né? Ele deve ficar muito bizarro. O problema é que o nosso é bem fraquinho, né? O nosso é um padrão. Ah, e eu fiz uma supernova quando acertei no bicho. Realmente, né? Caraca... Oh, será que tem Paragon do Edcouros no mapa, velho? Imagina esse bicho aqui andando no mapa, cara. Galera, é o seguinte. Eu vou fazer um vídeo só para esse bichinho aqui, cara. Tá louco. Esse aqui vai ser muito top. Vamos ver, mas eu acho que tem Paragon dele no mapa, assim. Pelo que eu vi. Caraca, velho. Do Edcouros, cadê? Aqui, ó. Tem sim. Vamos pegar lá. Cara, vai ser muito massa. Eu vou fazer um vídeo só dele, galera. Vai ser top demais, cara. Vai ser top demais mesmo. Vamos pegar Paragon lá. Beleza, galera? Vamos lá. Aqui. Eu me lembro desse local aqui, velho. Morre, morre. Aí, beleza. Peguei. Dá uma limpada aqui, né? Isso é importante. Dá uma limpada. Uhul. Muito bom, cara. Eu pousei aqui em cima, né? Para ficar bem seguro. Caraca, leva 224. Beleza. Beleza. Pega aí. Vamos voltar. Cara, esse bicho é muito ligeiro. Lembrando, eu nem mentei muita velocidade nele ainda. Ele não tem Paragon nenhuma. Tá Prime. Quanto mais alto eu deixo ele... Por exemplo, vou deixar o ômega. Ele fica mais rápido ainda. Quanto mais Paragon, mais rápido um pouco. Sabe? Então ele vai ficar bizarro, cara. Vai ficar bizarro. Realmente. Muito ligeiro. Assim, muito, muito, muito ligeiro. Ele é ruim, né? Ele buga. Mas é isso. Então, galera. Temos duas Paragons. Eu vou ver se eu farm mais Paragon off. Dei ser doido de Curos aqui. É... Feedback. Eu vou testar ele bastante no próximo episódio, beleza? Vamos fazer o próximo episódio dar full atenção para ele, cara. Full atenção para ele, beleza? Então, galera. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Deixa um like, inscreva-se e compartilha com o meu outro vídeo. Que vai ajudar muito a crescer. E tchau, falou aí. Até mais.